Mais de 600 mil moradores de Rondônia começam a pagar nesta segunda-feira o novo valor tarifário da conta de energia elétrica. O reajuste da tarifa foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, na última semana. Para os consumidores da Energiza que usam rede de baixa tensão residencial, o reajuste será de 6,95%. Já para quem usa a rede de alta tensão, como os comércios e indústrias, a conta da energia vai subir para 6,85%. Segundo a ANEL, o efeito médio do reajuste para o consumidor será de 6,93% e a nova taxa será aplicada a todos 675 mil consumidores de Energiza no Estado. Ou seja, a cada R$ 100 consumidos em eletricidade, será acrescido aproximadamente R$ 6 na conta final. Ao aprovar o aumento na conta de energia, a ANEL afirmou que atualmente Rondônia é o quinto estado com tarifa de energia mais barata do país. Conforme a ANEL, alguns dos fatores que contribuem para o aumento da tarifa de energia são a pandemia da Covid-19, a baixa quantidade de chuvas, alta no dólar e o aumento dos custos de transmissão.